Fala meus amigos e minhas amigas, bem vindos a mais um episódio de Ark Valguero E hoje a gente vai atrás de duas criaturas pessoal, o Ecos e o Procoptodon, que é o cavalo e o canguru do Ark E aqui eu já fiz a cela do canguru pessoal E lembrando que o canguru a gente doma com Cocumelo raro e o Ecos, o melhor para domar o Ecos é Cenoura, mas eu não achei Cenoura ainda no mapa Sem falar que o Ecos é pacífico, você fica atrás dele e fica alimentando ele E o canguru você tem que dopar ele Bom, nossos dragões estão crescendo Os de fogo já cresceram, as fêmeas As únicas que eu modifiquei a cor foi essa aqui Que eu coloquei a nossa querida balinha aí E essa aqui Para dar uma diferenciada, porque essas cores de Ecos De Yves eu acho muito, sei lá, muito comusão Essa aqui ficou muito bonita E essa azul ficou meio assim, diferentona, mas beleza Bom, agora eu vou, deixa eu ver com quem eu vou pra lá Não sei Ah, o meu alossauro eu deixei lá embaixo Agora que eu me troquei Bom, vamos de lobo Ele é rápido Não andei com ele ainda Canguru a gente acha rápido aqui também E o Ecos também Essas regiões aqui são regiões dele Ixi, olha aqui, ó Já era, meu amigo Rapiduzinho Deixa eu ver se eu acho um canguru por aqui Ó, um Ecos aqui, ó São dois, é complicado Não vai dar não Acho que o Ecos é melhor com cenoura Ah, tem um canguru ali, ó Esse aqui é o Procoptodon, pessoal E tem um Ecos também Olha, o Ecos parece uma zebra Mas eu quero o canguru Eu acho que o canguru é melhor porque A gente não tem A cenoura Então eu vou fazer Pegar a bolhadeira aqui Roda a bolhadeira e joga nele Caiu Aí você só Doma, né Vai domar rapidão com coisa Caiu Deixa eu colocar aqui o Cocumelo raro Carinha dele aí Esse canguru Ele foi remodelado Ele não tinha essa cara não Ele tinha uma cara feia, mano Aí remodelado ele Agora ele tá mais Canguru mesmo assim Original Esse aqui é o que? Uma fêmea É um macho E aquela lá? Aquele outro que tá ali É uma fêmea Se for uma fêmea A gente pega o casal lobo Agora sumiu, né? Ih, o Padaçal tá correndo Tem algum problema aqui Pegar o lobo Pelo menos eu tô protegido Com o lobo Cara, é cheio de ecos, cara Que lindo Dá pra fazer um exército De cavalos Se você quiser aqui, ó Tem dois Ali tem mais um Três Outro lá atrás Quatro Mais dois Lá no fundão Cinco, seis A cavalaria Tá de boa aqui, mano Bom, ele tá domesticando Eu crio uma fêmea agora Deixa eu ver se tem alguma por aqui Eu não sei onde é que tá o outro Essa pedra aqui Meio esquisita Tá domesticando O outro sumiu, hein? Ah, domesticou, pessoal Canguruzinho Vem, Canguru Me segue aí Vamos ver se a gente Acha outro por aqui Opa, tem outro aqui, ó Se for fêmea A gente pega Se for fêmea Já era É uma fêmea Pera aí, pera aí Me dá esse negócio aqui Pode me dar esse Cocomelo raro aí, meu amigo Se não é, ele come Pega outra frutinha E fica aí, Canguru Pacífico Para aí Vou pegar a tua parceira aqui Aê Aí já vai aqui Resistente, hein? Caiu Aí a gente já coloca aqui, ó Essa é bem bonita, cara Ela é meio alaranjada Interessante Alaranjada com preto Ah não, com cinza E já temos um casal de Procoptodon, pessoal Canguru Dwarf Voltei, pessoal Fui resolver um negócio Rapidinho ali Então vamos continuar Bom, ela está domando Eu vou testar agora O macho Para vocês aqui O Canguru A vantagem dele É que ele pula Ele pula bem alto Ele tem um Ele consegue pular bem alto Ó E ele não recebe dano de queda Então isso é muito bom Para você se jogar De um penhasco Por exemplo Eu não lembro se ele farma Deixa eu ver Ah, ele farma Um bom farmador De frutinha De semente Então aí você já pode Fazer sua plantação Ou Fazer narcóticos Pular por cima do bronto Ah, não dá não Cadê a fêmea? Até perdi ela É muito legal isso aqui Eu sei que o pessoal gosta De pular do penhasco Com ele Ah, domou a fêmea Vamos levar ela também Chamar o nosso lobinho Lobinho vem Vamos Ele bate também Dá um socão O que é o soco de cangurô? Pou O bicho vem assim Você Pou Batei essa borboleta aqui Ah, já foi embora Queria bater num raptor Mas não tem nenhum aqui No momento Então Ele está com pouca estamina Para todos Esse aqui ainda está me seguindo Pera aí Vou tirar essa arma aqui Beleza Vou aumentar A estamina dele A vida também é muito boa Aí Mil de estamina E eu vou mostrar Uma coisa Para vocês Aqui embaixo Que eu domei A gente já tinha Na outra série Mas eu domei Três aqui Lá vamos nós Pessoal Pera aí E foi Aê Isso é muito legal Agora cadê Olha Cheio de Parasaltek Tem um raptor ali Deixa eu dar um soquinho No No Piteiro Aqui Toma aí Piteiro Volta aqui Piteiro No Dilo Aqui Toma Dilo Let's go Dilo Ih Foi pra água Ih Ah Tá vindo Vai Foda Dilo É muito engraçado Isso O Dilo Levou um socão E foi pra dentro da água Adeus Dilo Sai da frente Meu amigo Cadê Agora eu não tô achando O que eu queria mostrar Ah Tá aqui Ele não é muito rápido Na água Cheguei Isso aqui Pessoal Três Megalodon Megalodon Meio azulão Escudo Seu domain off Tá Porque a gente já tinha um megalodon Na verdade Na outra série É que eu Acabei pegando três Aqui Esse aqui Meio azulão Esse aqui é muito bonito Azulão Aqui com amarelo Falta colocar A cela dele Aí temos O azul escuro Esse aqui Eu nunca tinha visto Azul escuro O megalodon E o que não é muito chamativo O laranja Ele é level 16 Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa Aqui Não sei se eu mostrei Não Deixa eu colocar Em terceira pessoa Olha o tamanho Do ser humano Pro megalodon Aqui eu não sei Se a proporção Dele é tão real Quanto Na vida Como ele era Mas dá pra ver Que ele é bem grandão Com relação ao humano Aí depois A gente vai se aventurar No mar Também Pra ir atrás De outras criaturas E ir atrás De pérola Negra Pérola De sílica E outras coisas Mais Mais aí Petróleo Também Petróleo Muito bom Bom pessoal Então é isso Mais um episódio De Ark Valguero Pra vocês Agora a gente Tem o Canguru Essa criança Aqui Bem interessante Ele é bom Farmador Pula alto Você pode estar Pulando de Lugares altos Com eles E se divertindo Então Eu vou indo lá Um forte abraço Um excelente Sábado a vocês E um ótimo Domingo Pessoal Fui